Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Oi gente, estamos chegando, hein? Que felicidade, que bom estar chegando na sua casa, que plateia bonita, hein? Galera, aí é o Polivalente, a turma aqui do Polivalente de Guandu, é isso? Claudio Dô Ribeiro, cadê a animação? Cadê a animação? Quem vem acompanhando vocês, hoje vocês disseram o Tissão aqui, ó. Tissão veio junto com vocês pra torcer por vocês, é famoso lá no aeroporto, hein? Tissão, obrigado. Galera do Osana Sales, turma bonita, hein? Olha, bom demais receber vocês aqui, as duas escolas. Nós estamos começando hoje com a nova fase da competição, já é a semifinal, é o primeiro programa recebendo essas duas escolas, estamos felizes da vida. Programa de hoje, nós teremos a Rafaela Rica cantando pra gente, Gabi Cipriano, que vem lá de Alfredo Chaves, Justino vai cantar pra gente. Teremos aqui no nosso programa, hein? Hoje, essas duas escolas e nós vamos formar aqui os nossos jurados pra gente apresentar o programa, que apresentou junto comigo. Eu começo convidando o Guilherme. Guilherme, vem pra cá, Guilherme. Fala, meu garoto. Vem pra cá, cadê a Maura? Maura, cadê você? Boa, Maura. O Guilherme é do Polivalente e a Maura do Osana Sales, né? Aqui, é o contrário? É o contrário? A Maura é do Polivalente e o Guilherme do Osana Sales. Essa produção, televisão tem toda a magia, né? Dupla sertaneja. Você coloca sempre o primeiro nome da esquerda pra direita, pra quem tá vendo. E aqui também, né? Seria o contrário. Seria você ficar do lado da sua torcida. Mas não tem problema, não. A gente vai acertando aqui. Também formando o nosso jurado na noite de hoje. Vem Renata Maria. Cadê você? Renata! Cadê você? Tá bonita, hein, mulher? Bom receber você, querida. Vamos receber o bichota, meu assistente de palco. Cadê você, bichota? Vamos aplaudir o bichota. Bonita demais, hein? Paola Raio Leis. Cadê você, Paola? Vem, Paola. O que que é isso? Você fez um negócio nessa boca aí. Você tá com um bocão, né? Depois você me conta. Paulo, beleza. Cadê você, Paulo? Ué, trouxe a cadeirinha pra você, cara. Tá faltando cadeira? É? Então agora vai lá. Olha, no programa de hoje também. E aí quem quiser participar, vai participar. Quem quiser participar, tem uma música aí que é um sucesso danado. Caneta Azul é um sucesso. Quem quiser participar, pode participar. Tá na hora, não vou me chamar aqui. Vai se preparando aí. Quem melhor interpretar essa canção, que é uma canção maravilhosa, quem melhor interpretar, vai ganhar um oferecimento das óticas da Corujinha. Vai ganhar, sabe o quê? Um óculos. Um óculos de grau pra arrebentar, pra arrasar neste verão. Vai arrasar nesse verão. Vamos começar o nosso programa. Tá me incomodando essa boca. Você fez um procedimento aí, não fez? Ah, tá. Sim, fiz um procedimento nos meus lábios. Não fez? Sim, sim. Depois você conta, hein? Por isso que ela tá assim, ó. Você vai participar do Caneta Azul? Claro que eu vou. Você vai, Renata. Participar do Caneta Azul? Eu vou tentar. Também? Beleza. Você participa do Caneta Azul também ou não participa? Vai participar? Você vai cantar Caneta Azul? Cadê o Guilherme, hein? Quem é o Guilherme aqui, hein? Cadê o Guilherme? Não, o Guilherme da dança. Da dança. Alguém que vai falar da dança que vai ter agora aqui. Hã? Tá escondido aí? Tá escondido então? Ah, tá aqui. Vem cá. É outro Guilherme esse aqui, ó. Cadê? Dá o microfone pro Guilherme aqui. Dá pra você ajudando de palco e aí não tem microfone. O senhor não sabia disso, não? Guilherme, boa noite pra você, garoto. Boa noite. Você trouxe uma dança. Trouxe. É um grupo de dança que vocês têm? É um grupo teatral e de dança. O nome dele é Arte Vida, nasceu no ano passado. Eu sempre tive o sonho de ter um grupo só meu. Hoje ele conta com 40 componentes e tá aumentando pra 60. Por que isso? Amanhã tem audição. É uma espécie de... Tipo, isso daqui que acontece mesmo. Onde é que vocês saiam? Então, a gente tem um espaço nosso, que é o Espaço Vem Dançar, que é um outro grupo também meu e da minha mãe. Sim. E nesse espaço a gente sai ou Vem Dançar e o Arte Vida lá. Ok. E vocês, hoje, quantos componentes dançam pra gente aqui? Hoje são seis. Seis. Você dança também? Danço. Então deixa eu segurar essa microfone. Vai lá que eu vou, que eu vou convidar o Arte Vida, hein? Vamos receber com carinho o Maestro Barbosa. Solta a música aí. Vamos aplaudir o Arte Vida. Vem dançar pra gente. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Se entra no meu caminho, vai ficar perdida. Porra, tá molhada, se mete na sua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha vana e o ar. Tá? Ô, recalcada, escuta o papo da Ludmilla. E não, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a porra da come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a porra da, a porra da, a porra da come. Tá? Bora pro ver. Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa disso e vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista, se joga na vida. Quer papo de ousadinha? Ai, que coisa boa. Mundo se acabando e a gente manda nessa puta. Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ah, que coisa boa. Mundo se acabando e a gente manda nessa puta. Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ah, que coisa boa. Tô pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abri minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azê. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando, isso aqui já deu pra você. Oi, se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar, tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. E quem mandou você brincar, tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo. Certo, certo. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Seu teu revólver gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. E quem mandou você brincar, eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brincar, eu tô sentando pro lugar. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vamos aplaudir. Esse é o grupo Arte Vida, olha. Obrigado pela presença de vocês. Volte sempre aqui no programa. Vamos aplaudir, gente. Linda apresentação. Cara, beleza, você que é o empresário desse grupo, né? Foi. Você que é o empresário, né? Não sou empresário, não, mas foi eu que vi ele lá na Feira da Bondade lá. Muito bom pro sinal. Tá, meus parabéns. O Beleza viu vocês dançando e chegou pra mim e falou assim, olha, vou te levar um grupo lá. Aí você vai ver o que é dança, hein? Foi verdade, isso é verdade. Foi essa dança mesmo que eles dançaram lá? Não. Eles dançaram outra moça. Eu tô sentindo falta aqui de um rapazinho de cabelo comprido, que tava lá no dia da dança lá. Isso, né? Muito dança, muito bem. Hã? Então leva lá pro hospital logo. Você tá igual o boi bandido. Boi bandido vem aqui com essa entrevista aí, boi bandido não escuta. Você também tá? É. Tranquilo. Deixa eu falar com o Maura. Maura, tudo bem, amiga? Tudo jóia. Que bom ter você aqui no programa. Obrigada. O que é que a sua escola trouxe pra gente? Nossa escola trouxe uma apresentação de música, de viola, de violão. E ó, tá aqui a turma aqui, ó. Tá aqui. Tem uma turma ali, ó. Verdade. Fala, Lugui, gostou? Muito bom, muito bom. Bom, né? Muito bom. Ô, Guilherme, e você, amigo, o que é que a sua escola trouxe, Guilherme? Bom, nossa escola também trouxe uma apresentação musical. Ok. Então vamos conferir daqui a pouco, tá? Dona Renata Mari, aliás, tá aqui umas crianças aqui atrás, e a direção não para de falar comigo aqui, ó. Então, manda Paola e Renata sossegarem, porque tem criança querendo ver, gente querendo ver atrás, formaram um paredão, ninguém vê o programa. Ué, gente, as crianças estão querendo assistir, aí elas estão assim, interagindo junto comigo, não é, meninos e meninas? Que que você, que boca é esta? Ele vai estragar meu, como que eu posso falar? Meu segredo, né? Não, gente. É um segredo. Essa boca da semana passada pra cá cresceu demais. Só um pouquinho. Qual é o procedimento? É o... beijo. Ela tá beijando muito. É isso, é isso. Amiga. Fala da apresentação. Fala. Fala da apresentação, Paola. Gente, a apresentação assim foi maravilhosa, já devo ter perdido mais ou menos uns 30 quilos, né? Eu e a Renata e as crianças também, porque, gente, olha, vocês estão de parabéns. Fala, Renata, da apresentação. Não, eu não tenho mais idade pra isso, gente. Eu preciso, assim, né, renovar muito, porque vocês foram extraordinários e realmente balançaram muito. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado pela vinda ao programa. Bom receber você. Deu pra suar, não deu? Obrigado, tá? Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns, todo o grupo. Continue lá. Dá um beijo na sua mãe lá, tá? Fala pra ela. Continuar ali com essa... Hã? É dia das crianças. Ah, tá maravilhoso. Essa criançada... Vieram do aeroporto? Vocês vieram do aeroporto? Olha que bom receber vocês aqui. Aliás, nosso programa tá sempre recebendo um monte de crianças. Aqui agora há pouco eu tava saindo, tinha um novinho aqui, simpaticíssimo. Lembrou do meu filho Giovanni quando era pequenininho também. Cofrio, o sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco, gente. Olha, você já sabe, né? Pra reunir a família, os amigos, aquela resenha, aquele bate-papo depois do futebol, nada melhor que o churrasco. O churrasco pra ficar bom de verdade, tem que ter a linguiça da Cofrio, que é a melhor do Brasil. Temperada, suculenta, gostosa. A Cofrio tem a linguiça também, que é a linguiça apimentada. É a mesma, feita com pura carne de pernil, só que com aquela pimentinha deliciosa, que é uma maravilha. Não pode faltar na sua churrasqueira nunca a linguiça para o churrasco com o Cofrio. A melhor do Brasil, peça com o Cofrio. Vamos seguindo com o nosso programa. Ele vem chegando aí pra cantar uma música pra gente aqui. É Azul, da cor do mar. É a música do Timaya. Vamos receber o Justino. Vem, Justino. Caramba, hein? Justino, todo estiloso, hein? Ô, meu irmão, que bom. Canta pra gente, Justino. Esse é da velha guarda, né? O dia inteiro me pudesse ouvir Tenho tanto pra contar Dizer que aprendi Muito bom, Justino. Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Ação para viver Se na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Ação para viver Se na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Azul da cor do mar Se na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Ver um sonho todo azul Ver um sonho todo azul Doutor Justino Já cantou, qual o nome do conjunto você cantou? Os Legionários Os Legionários, é isso aí Cara da noite Na década de 70, 80 É, isso aí, já é profissional da música Paola Raio Laser Vamos, Paola Raio Laser Olha que canção maravilhosa A voz assim ajuda muito Toda junção foi perfeita E pensar que depois dele trazer essa canção maravilhosa aqui Daqui a pouco você vai cantar Caneta Azul Pensa, pensa Renata, deixa eu falar com você Fala do Justino Eu tô achando Ah não, parabéns Eu adoro essa música Mas eu tô achando que tudo é azul hoje Em comemoração Em intenção Em, como se fala? Em propagação do mês novembro azul É verdade, é verdade Estamos todos de azul Aí ele canta Azul do Corro do Mar Aí a gente vai cantar Paola daqui a pouco Azul também E você foi extraordinário Bacana, Guilherme, gosta desse estilão de música, Guilherme? Claro, claro Boa, né? Um estilo que... E o cantor, foi bem? Muito bem, muito bem Maura, me conta, Maura Me conta, Maura Fala do Justino aqui pra gente Gostei muito, gostei muito da apresentação A música é muito bonita E saber que ele foi professor da escola também É muito bacana, muito legal Paulo, beleza, cadê? Tá comendo rosca, né, meu filho? Essa rosquinha espetácula A manteigada Line, é melhor que tem Line Acabou? Line Acabou? Não, tá escondido aqui Dá aí, ué Nossa senhora Ele te deu rosca? Toma Não, toma Pode comer a rosca dele Fique à vontade Aqui Você deu a minha rosca pra menina comer? Deu a rosca ali Tem rosca pra todo mundo hoje aqui no programa É line É line, é melhor, hein? Essa rosquinha, gente É espetacular É uma rosca maravilhosa Dá pra elas aí, Renato Dá um pra elas E eu vou dar um pra vocês aqui Ok Essa Aí Dá pra todo mundo Divide aí pra todo mundo É Olha, essa rosquinha é simplesmente maravilhosa Gostosa demais Justino Agradeço muito a sua vinda, meu garoto É demais Vai dar uma opinião só O Justino é daquela época Da que você levava aquelas bandas de carnaval Lembra? Sim Isso Grande músico Grande músico Isso é maravilhoso Justino profissional Aí vem aqui cantar Que coisa boa Obrigado, meu irmão É isso aí Um abraço pra você Bom demais receber você aqui Galera, é o seguinte Nosso programa agora Obrigado a você Ligado aqui na nossa rede Brasil de televisão Canal 13 Muito obrigado em todo o sul do estado Na Grande Vitória Guarapari Pegando lá de Presidente Kennedy Até toda a Grande Vitória No canal 9.1 Que é a nossa TV Guarapari Nosso programa com audiência muito grande Na Grande Vitória Em toda Guarapari Muito obrigado pela audiência de vocês Pelo carinho Em Cachoeiro No sul do estado Todo o sul do estado Nosso programa chegando E com força Graças a Deus Obrigado aí pela audiência Nas duas emissoras Você acompanha o nosso programa E também Nas nossas plataformas Top Show Com o Parrado Chefe Você encontra lá No Instagram No Youtube No Facebook E também no site Aqui Notícias www.aquinoticias.com.br Breve intervalo comercial Vamos voltar já já Com muito mais no nosso programa Segura aí No do instinto selvagem Que invade Excessão E os perigos Negocios Minha Não merece um ano Seu corpo Mentre Sem sublime Esse ano O sudete No sonho Indescente O céu E a terra Nos Dio Tum 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 Obrigado.